Os policiais militares dos antigos territórios do país não tem direito às mesmas vantagens dos PMs do Distrito Federal. A decisão do STJ é referente ao mandado de segurança movido por um grupo do ex-território do Amapá contra o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Policiais militares queriam que o salário dos profissionais dos ex-territórios fosse equiparado à remuneração dos PMs no Distrito Federal. A reivindicação é pelo pagamento de gratificação especial e pelo reajuste de vantagem pecuniária, que representariam quase 50% do vencimento. Para o ministro do Planejamento, os benefícios são exclusivos dos policiais do Distrito Federal. Ele alegou ainda que não seria parte legítima na ação. O caso veio para a terceira sessão do STJ, que considerou que o ministro pode ser sim parte do processo, mas as gratificações citadas realmente não podem ser concedidas. O relator, ministro Jorge Mussi, considerou que as leis que dizem respeito às gratificações e vantagens pecuniárias dos militares não mencionam profissionais de outros locais em relação a esses benefícios. Além disso, o ministro lembrou que o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos com base na isonomia.